Baixa a mão, 5, aí vira de frente, coloca a mão pra trás, segura o boné na mão. Tava usando maconha aqui ó, hein, quem tava usando maconha aqui? Cheguei agora. Todos tava dando um tapinho aí? Música Música Baixa a mão, 5, aí vira de frente, coloca a mão pra trás, segura o boné na mão. Música 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 Baixa a mão, 5, aí vira de frente, coloca a mão pra trás, segura o boné na mão. Música 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 Música